Uma das etapas da segunda fase do seu processo seletivo é composta por uma mini-biografia. Isso mesmo! Nesta etapa, você irá produzir uma mini-biografia contando um pouco sobre você, suas motivações e paixão pela área da saúde. Chegou a hora de conhecermos um pouco mais sobre sua trajetória. Neste vídeo, vamos te explicar como a sua mini-biografia deverá ser produzida. Vamos nessa? O seu vídeo deve estar no formato MP4, com duração de 2 a 3 minutos. Dica número 1. Já escolha o equipamento que você irá utilizar e faça alguns treinos da sua fala no tempo indicado. Primeira parte. Faça por você. Aqui é onde você se apresenta contando pra gente, em primeira pessoa, sua vivência pessoal e acadêmica. Queremos te conhecer, saber dos seus projetos, suas realizações e seus planos. Você também deve escolher três hashtags que destaquem seus pontos fortes e diferenciais. Segunda parte. Faça pelo mundo. Conte pra gente qual sua visão e como você contribuiria para um projeto de responsabilidade socioambiental, levando em conta aspectos como inovação, empreendedorismo e tecnologia. Queremos conhecer o seu potencial transformador. Caso tenha alguma dúvida nessa parte, consulte o edital do processo seletivo. Lembre-se que sua mini-biografia é classificatória e fará parte da sua nota final. Por isso, é muito importante que o material enviado esteja em boa qualidade e com as especificações que mostramos há pouco. Dica número 2. Posicione a sua câmera na horizontal e direcionada na altura do rosto. Preste atenção aos ruídos, iluminação, qualidade do som e imagem. Última dica. Se for preciso, faça um roteiro. Seja claro, objetivo e criativo. Pra saber sobre os prazos para envio desse material, acesse nosso site. Tudo pronto? Então, luz, câmera e ação. Ou melhor, aprovação!